Saudações, prezados alunos. O professor Frederico Schaaf aqui em mais uma videoaula de sistemas operacionais em tempo real. Nessa videoaula vamos ver sobre sistemas operacionais em tempo real e suporte a tempo real, tanto em sistemas operacionais, sistemas embarcados, quanto em linguagens de programação. Vamos lá. Então, vamos ver sobre sistemas em tempo real, considerações sobre tempo real em sistemas distribuídos e programação e linguagem com suporte a tempo real. Vamos lá. Então, como vimos durante essa disciplina, ou esse curso, há vários sistemas operacionais em tempo real disponíveis. Já falei para você sobre o S9, da Microwave, o Microware, desculpa, o KNX, está ali o link, o Shark, o RT Linux, o Zenomai e o Rtai. Então, ali os links, então, se vocês quiserem visitar material sobre esses sistemas operacionais. Desses, os mais utilizados no meio acadêmico são o RT Linux, o Zenomai e o Rtai. Em conjunto com o outro, que é para o sistema embarcado, que eu já vou comentar na sequência. esses são para sistemas operacionais multitarefa, baseado em PC, computadores. Muitos desses oferecem modificações do kernel original do Linux, que é livre e aberto, código aberto, fazendo uma modificação, incluindo um microkernel que tem, digamos assim, mais poderes. Então, ele é superior ao kernel do Linux tradicional. Aqui não é tempo real, como eu já mostrei para vocês. Então, as arquiteturas mais comuns tem no Rtai e no Zenomai. Zenomai, né? Que estão aqui. Vocês veem, então, se a gente começar de baixo para cima, vocês veem aqui a questão do hardware. e o low-level Linux, aqui em Assemble. Acima deles tem o que eles chamam de adeus. Adeus é o tal do microkernel. Microkernel com funções aí de, inclusive, escalonar tarefas não tempo real do sistema operacional Linux. Então, por isso que o Linux está aqui acima dele, como vocês veem, né? Vocês veem aqui, tarefa tempo real, né? Real-time task dentro do Zenomai. E aí, bom, essa tarefa tempo real aqui vai concorrer com a tarefa não tempo real do Linux. E o microkernel aqui do adeus, obviamente, vai dar prioridade para a tarefa tempo real. E vai deixar a tarefa não tempo real com menos prioridade. Não, digamos assim, talvez não afetando a tarefa em si, mas, mais importante, não afetando a temporização da tarefa tempo real. A mesma coisa acontece com o RTI aqui, a real-time application. Interface, que seria esse aqui do RTI. Vocês veem a RT task aqui, tá? E o adeus. Só que aqui o RTI, ele fornece acesso direto ao, digamos assim, hardware, nível assembly aqui do Linux, tá? Então, tem essa possibilidade. No Zenomai, não. Então, na prática, o RTI dá mais poderes para tarefas tempo real. mas a arquitetura é semelhante, tá? Ele tem esse módulo aqui, também chamado LXRT, que são as tarefas do usuário para tempo real, ok? E não do sistema, né? Então, ele tem aquela questão do, bom, quanto tu vai dar de liberdade para a tarefa, né? Se ela é tarefa do sistema, ela tem maior prioridade, se a tarefa do usuário, menos prioridade. Claro que a gente tem como compilar qualquer uma das duas. O usuário, na verdade, pode fazer qualquer uma das duas. Só que, obviamente, né? Linux tem aquela questão, né? Que tem cuidados com isso. E o adeus ali, ele é uma sigla, né? É um acrônimo, tá? Para Adaptive Domain Environment for Operation System. Então, Domínio Adaptativo, Ambiente de Domínio Adaptativo, Adaptativo, isso, desculpa, para sistemas operacionais. Adaptativo, porque ele faz essa parte de adaptação para uma tarefa em tempo real, né? Coisa que o kernel normal, digamos assim, do Linux não faz. Certo? Bom, também tem o RT Linux, o Real Time Linux. Mas se vocês forem ver aqui, a ideia é semelhante, tá? Só não aparece a questão do adeus aqui. Mas vocês veem aqui o RT Linux, que ele seria o microkernel, ele tem, está lá o scheduler, né? O escalonador. E ele escalona tarefas tempo real e tarefas não tempo real do Linux, tá? Aqui essa figura até inclusive é um pouco mais clara, né? Porque separa essas tarefas aqui no escalonador, né? Dá para a gente ver o escalonador, né? Embora tenha nos outros, né? Obviamente, tá? Bom, no RT Linux, no Xenomai e no RT Time, um kernel tempo real coexiste com o kernel do Linux, tá? O objetivo desse modelo é possibilitar que aplicações utilizem serviços do Linux como comunicação por rede, sistemas de arquivos, controle de processo, etc. Tá? Então, é o Linux normal, tá? Só que ele tem suporte a tarefas tempo real. Tá? O Linux é responsável até mesmo pela inicialização do kernel no tempo real e pelos drivers deste. A instalação dessas modificações no kernel se dá através do que a gente chama de patch, tá? Esse patch é aplicado sobre os códigos fonte do kernel original do Linux, tá? Você faz essa modificação, então o patch muda lá os códigos fonte e a gente tem que fazer o que a gente chama de recompilação do kernel, tá? Muitas vezes é um processo demorado isso, tá? Recompilar todo o kernel do Linux e obviamente instalar na sequência, tá? Outras funcionalidades são através de módulos carregáveis, tá? Que a gente pode daí usar ou não, tá? Bom, para tentar fazer uma comparação entre latência, muitas vezes entendido como atrasos do sistema operacional, eu coloquei um pequeno comparativo aqui, tá? Que eu encontrei num trabalho de 2009, o chamado a real-time operating system comparison, tá? Embora o Linux e o Windows não sejam o tempo real, tá? Esse trabalho faz essa comparação. Já vou mostrar esse trabalho e, se possível, deixar disponível para vocês, tá? Então, nesse trabalho fala que o Linux tem até 600 micosegundos para interrupção e 10 milissegundos para o escalonador de granularidade, tá? Então, o Windows é ilimitado para interrupções, ou seja, em princípio pode ter interrupções mais rápidas, tá? Mas, isso não é bem documentado, tá? E o escalonador com uma granularidade ali de 55 milissegundos, bem maior que o Linux que vocês podem ver. O RT Linux os valores são mais baixos de 10 a 100 microsegundos, tá? Porque justamente ele tem esse tratamento, tá? O trabalho, então, tá aqui, vou mostrar para vocês. Esse aqui, então, é um trabalho do autor Rafael Arouca e Glauco Caurim, tá? da Escola de Engenharia de São Carlos, tá? Então, vocês podem ver que ele faz a comparação entre sistemas operacionais, tá? Bom, para quem tiver interesse em ler, tá aqui, estou mostrando aqui o trabalho para vocês, tá? Tem outro trabalho também, esse mais recente, 2015, Comparison of Contemporary Real-Time Operational Systems. Esse aqui, vou mostrar para vocês, esse é um trabalho internacional, então, o outro também era, né, mas esse aqui está no International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, tá? Esse é do, do, na Escola de Engenharia de Mumbai, então, na Índia, né, se não me engano, ok? Então, do Sagar Japi, Mihir Kulkarni e do Dipti Pawade, tá? Aqui, as comparações entre esses sistemas operacionais, como vocês podem ver aqui, né? Tá? Interessante para quem tiver interesse nessa área e que vocês vão seguir, né? Estou dando um, uma comparativa aqui para vocês. Ok? Bom, seguindo, tá? Bom, vocês encontram diversos portes, né, portabilidades para sistemas embarcados a tempo real. Tem, por exemplo, o, 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 o sistema operacional Xenomai na Raspberry Pi, o Xenomai na Big Bone, Bigal Bone, tá? Isso aqui foi uma das coisas poucas que eu procurei rapidamente, assim, vocês podem encontrar, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, neste link aqui, no primeiro, então, o Xenomai para Raspberry Pi, que tal, então, o RT Raspberry Linux, tá? Então, que tem o Xenomai, vocês podem ver, né? Informações aqui de como instalar e tal, mas, por exemplo, nesse caso, vocês queiram usar isso na Raspberry Pi. Aqui é um sistema operacional, que é um computador, ah, ah, mini computador, né, bem pequenininho, né, que muitos aí têm acesso porque ele é relativamente barato, ok? Bom, seguindo, depois na sequência eu mostro para vocês o Raspberry Pi, só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui o Xenomai na BeagleBone, que é uma outra placa, tá? Vamos lá. Vocês podem ver aqui, opa, é um link do do YouTube, né, tá? Xenomai Patch BeagleBone Black Kernel, tá? Não vou passar a propaganda aqui para vocês, mas fala que mostra como substituir o kernel da imagem 7.0 para um que tenha patch, né, que seja melhorado com o Xenomai, tá? Posso deixar esse link aqui disponível para vocês também, tá? R-Type no Ubuntu, também tem um vídeo aqui do YouTube, tá? How to install R-Type no Ubuntu, esse para PC também, tá? bem interessante aqui a questão de mostrar como que instala no R-Type no Ubuntu, né? Mostra, Então, aqui, vocês podem ver passo a passo, ele vai fazer, ele vai baixar o kernel original do Linux, vai aplicar o patch, depois compilar e instalar esse kernel novo, tá? Vou deixar todos esses links na descrição desse vídeo aqui, tá? Seguindo aqui, então, tem esse outro, esses outros três possibilidades aqui, tá? o RT, que é Arduino Real-Time Extension, uma extensão para Arduino do sistema profissional ao tempo real, tá? Aqui abrindo para vocês, tá? Então, um exemplo aqui, tá? MIT, só para vocês terem uma ideia, tá? Mostra uma aplicação, tá? Tem o ShibOS para Arduino, muitos alunos já usaram isso aqui, tá? Então, bem simples, tá? Uma biblioteca para Arduino, que tem o ShibOS, tá? Permite, daí, a criação de tasks em tempo real, tá? E o mais conhecido deles, o FreeRTOS, tá? Esse aqui, ultimamente, está tendo porte para múltiplas plataformas, tá? Então, bem interessante nesse sentido, tá? Se vocês forem ver aqui, tem Supported Devices, fala aqui sobre os ports, tá? Do FreeRTOS, tem para ARM, para FreeScale, ó, vocês podem ver, para Texas, tá? BNXP, se não me engano, para ST múltiplos, né? Texas Instruments também, Zilinx, Intel, x86, né? Linux, e assim por diante, tá? Múltiplos ports. Desses aqui, que eu acho mais interessante para vocês fazerem um projeto rápido, assim, é o FreeRTOS, ele tem, inclusive, port para o Arduino também, para quem a gente se interessar. e para o STM32, que são hardware bem barato, né? Na qual a gente pode usar, digamos assim, bibliotecas tempo real para aplicações. Tá? Então, vamos lá. Antes de fazer algumas demonstrações, para você só falar sobre a teoria, tá? Então, ainda não vou fazer a demonstração. considerações sobre tempo real em sistemas distribuídos. Então, em sistemas distribuídos, tá? Aqueles, inclusive, então, que a gente tem diversos sistemas interligados por uma rede, né? O que interconecta essa distribuição é, obviamente, essa infraestrutura de rede. Assim, para serem usadas técnicas de tempo real, deve-se ter uma comunicação determinística, ou seja, com suporte ao tempo real, ou pelo menos que se tenha uma previsibilidade de atrasos de comunicação, o que fazer em determinadas situações, quanto tempo vai levar em uma determinada transação, tá? Isso é bastante importante para esses sistemas. Ainda deve-se considerar essas situações onde a comunicação é perdida, né? Para aplicações de controle crítico, ali, né? Digamos que a gente perca a comunicação, obviamente, né? O sistema tem que, de alguma forma, conduzir, pelo menos, a planta para um estado seguro. Isso é uma das considerações sobre sistemas distribuídos. Fora isso, se todos os sistemas utilizarem especificações de tempo real, a rede for tempo real, em princípio, a rede que interconecta eles tenha características de tempo real, em princípio, não há problema de se ter sistemas distribuídos com essa característica. Certo? Bom, como é que é a programação com suporte a tempo real? Lá no início desse curso, dessa disciplina, a gente vê algumas linguagens com suporte a tempo real, como é o caso do ADA, né? Aqui, um exemplo para vocês, né? O ADA aqui com a ideia de watchdog, prioridades, procedimentos disparados por tempo, né? você vê aqui timing event, tá? E muitas vezes periodicidade, né? No caso aqui, in time, milliseconds, vocês podem ver aqui, né? A questão de preocupação com essa periodicidade, preocupação com a temporização. O ADA é um que tem isso, mas o ADA não é um dos mais utilizados, né? É uma linguagem muito utilizada. Então, o que normalmente se faz é utilizar uma linguagem conhecida como Java e C, C++, com bibliotecas ou patches para se utilizar a tempo real. Aqui, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? o primeiro um código em C para uma aplicação escrita no RTI, com suporte RTI, no Linux, obviamente, e um código em Java com suporte tempo real através de uma máquina virtual chamada Jamaica VM, que roda aplicações Java com suporte tempo real. E, por fim, vou mostrar os resultados de um trabalho que eu fiz anteriormente na questão de temporizações e variações dessas temporizações com Jitter. Vamos lá. Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui é o RTI APP. Eu vou abrir aqui no meu computador, mas não vou rodar para vocês, até porque ele não compila aqui no DEV, como eu estou mostrando. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Então, ele vai usar as bibliotecas padrões lá, né? SIS I.O. Essa aqui, Function Control, né? Mas também tem essa aqui, né? AS Segment, a parte de Assemble, né? Para segmentos. E o SIS M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M., E, obviamente, a biblioteca do RTI, como vocês podem ver aqui, inclui RTI LXRT.H. Tá? Na maioria dessas linguagens, tá? O que se tem é a configuração do que a gente chama de TIC, tá? Que seria a granularidade mínima do timer, tá? para o sistema operacional tempo real, e aqui no RTI, esse TIC ali está com esse número bem grande, então vocês podem ver aqui, mil, milhão, cem, isso porque o RTI começa a contar com nanosegundos, então aqui seria micro, e aqui tem seis zeros, aqui cem milissegundos seria o TIC. Desejável, como vocês podem ver. Toda a temporização vai ser em cima desse TIC. Vamos lá, aqui tem o programa principal, então, o procedimento principal, vocês podem ver aqui que ele cria uma tarefa, main task, configura o escalonador, aqui está a tarefa, e depois tem as configurações do tempo, do tempo real. Então, RT allow nonroot HIT, então permitir que a tarefa seja rodada por não usuários root. Configurar o escalonador, aqui está sendo utilizado FIFO para o escalonador, se tiver outras tarefas. Configuração aqui de bloqueio, configuração da tarefa, chamado de one shot, ou seja, ela vai rodar normalmente uma vez pelo usuário. Iniciar o timer, dizer que tipo de especificações de tempo real que ele tem aqui, no caso é hard real time, vocês podem ver. Bom, essa tarefa aqui, ela foi feita para ler a antiga porta paralela, que era utilizada em impressoras, a LPT. Só para vocês terem ideia, criar tipo uma comunicação por esses pinos paralelos da porta LPT. Então, bem essa ideia, a ideia aqui era só mostrar para vocês, então, o que é possível fazer com uma linguagem de programação com suporte em tempo real, como é o caso aqui do C, com bibliotecas do RTI, ok? Bom, o outro exemplo aqui é o Java, com o Jamaica VM. Vamos lá. Opa, vou abrir aqui e já mostro para vocês. Tá, aqui abriu no outro editor comum, tá? Então, vocês podem ver aqui o uso de Java e depois as bibliotecas do Jamaica, né? Que são as Java X real time, vocês podem ver aqui. Também utiliza a comunicação RNI, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Vocês podem ver aqui a criação de threads, né? Essa é uma thread, né? Extents Thread, com funcionamento do tempo real. Então, vocês veem aqui, configuração do período, configuração das prioridades, tá? E configuração da questão da tarefa tempo real, tá? Uma vez criada a tarefa tempo real, que na verdade é encapsulada dentro de uma thread, vocês têm as funcionalidades aqui da thread, né? Vocês podem ver aqui, bem simples colocado aqui, que é para comunicação. Sempre com a questão de periodicidade, sendo cuidado, né? E iniciar aí a thread tempo real. Então, em princípio, bem simples, né? Obviamente, daí a gente tem que ter as bibliotecas tempo real requeridas, né? E a máquina virtual, que vai tratar essas especificações tempo real. Bom, era isso que eu tinha que mostrar. Agora, um pequeno trabalho sobre os resultados do editor, que é esse aqui, feito por mim, então. A ideia aqui era mostrar o funcionamento da comunicação entre três processos, ou três módulos, né? Comunicados ligados pela rede, né? Um controlador com atador e um sensor. Aí a comunicação se daria por RMI, tá? A ideia era mostrar, então, os intervalos de execução para diferentes situações. No meu caso aqui, eu fiz alguns testes com uma máquina simples, né? Então, um PC comum, rodando essa aplicação, obviamente, com Jamaica VM, em diferentes sistemas operacionais. Então, a primeira medida aqui é no PC AMD Atron XP, 2600+, então, bem antigo, né? Então, vocês podem ver aqui, memória RAM, 256 MB de DDR, né? E algumas variações, né? Dentro dessa máquina, eu fiz teste com Linux Sleekware, com patch RTI, Linux Sleekware sem o patch, e no Windows XP, Service Pack 2. Aqui a comparação, então, do Jitter, tá? Para essas variações, né? Então, a comparação aqui entre o Jamaica no Linux normal e o Jamaica no Linux com o patch do RTI. O que vocês podem ver? Obviamente, a máquina virtual é rodar em cima do sistema operacional, né? Se o sistema operacional tiver especificação tempo real, melhor. Aí, a máquina virtual com especificação tempo real e o sistema operacional com condições de rodar tempo real, permitem aqui Jitter baixo, né? E constante, que é o ideal, né? Pouca variação, tá? Esse valor alto aqui no início, né? Isso aqui é intrínseco do Java, né? O Java, quando a gente roda a aplicação de início, assim, geralmente ele demora nas primeiras iterações, aí depois ele começa a ficar constante. Vocês podem ver aqui que foi da ordem de dobro, né? O Jamaica no Linux sem o patch no tempo real, com comparação com o Jamaica no Linux com tempo real. Se a gente for fazer a comparação com o Windows XP, vocês podem ver aqui, né? Aqui, os Jitters aqui, né? Minto. Fazendo a comparação da máquina virtual Java sem o suporte tempo real, então não é o Jamaica aqui, né? Tanto no XP quanto no Linux com o RTI e no Linux sem o RTI, vocês veem as comparações aqui, né? Então, na verdade, sem suporte tempo real, todas foram ruins, né? Até por isso que o Jitter aqui não para de crescer, né? Mas teve umas... as duas do Linux foram piores, depois de algumas iterações, do que a do Windows, vocês forem perceber. Então, só para ter uma ideia, né? Bom, uma segunda medida que eu mostrei aqui é usando e utilizando um outro computador, o AMD Aptons XP 1400+, com menos memória RAM. A comparação aqui é no Linux SUSE com o Windows XP, tá? Vocês podem ver, então, Linux SUSE normal com JDK, Jamaica nesse Linux SUSE e o JDK no Windows XP. É óbvio que o que tem suporte tempo real, tanto na máquina virtual quanto no sistema operacional... Na verdade, o SUSE aqui não tem suporte tempo real, mas o Jamaica aqui, obviamente, ia se ter... Ia ter, digamos assim, o resultado... era esperado que fosse melhor. E vocês podem ver que é bem melhor, né? É bem melhor do que o JDK normal, a máquina virtual Java comum, sem suporte tempo real. E é muito melhor do que o que tem no Windows lá, apesar desse tanto Windows ter um jitter constante, né? O que é ruim, mas é melhor do que ter um jitter em subida, como é o caso aqui, né? Então, é melhor que ele seja sempre ruim, mas sempre em pouca variação, do que ruim e com muita variação. Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que o Jamaica aqui foi o melhor. Uma terceira medida aqui, fazendo comparação de dois computadores, com um monte de coisa, vocês podem ver que continua o Jamaica melhor, né? E era essa a ideia, demonstrar que sistemas operacionais com suporte tempo real e máquinas virtuais com suporte tempo real, obviamente, vão ter resultados melhores para a questão do jitter, né? Que é a métrica mais importante para tempo real. Variação no atraso. A gente pode, às vezes, ter um atraso grande, mas essa variação, sendo pequena, a gente geralmente consegue compensar. Variação pequena e constante, a gente consegue compensar. Grande e constante, às vezes, a gente consegue compensar. Grande e com muita variação, aí sim, aí não tem como compensar. Então, essa é importante para, nessas especificações tempo real, a gente ter uma ideia de como funciona. Certo? Bom, pessoal, seguindo aqui, o último slide que eu vou passar para vocês antes da demonstração é justamente a explicação do que eu vou demonstrar para vocês. Eu vou fazer o uso do FreeRTOS para sistemas embarcados, fazendo ao menos três demonstrações. A primeira não tem o FreeRTOS, mas é para mostrar para vocês que ficou faltando da videoaula anterior. O Arduino com suporte a interrupções de hardware e sem suporte a interrupção de hardware. Depois, o Arduino com o FreeRTOS, rodando com três tarefas, sendo duas periódicas e uma não. Comparado com o Arduino com cinco tarefas, sendo quatro periódicas e uma não. E, por fim, o STM32 com o processador Armin M4, com duas tarefas periódicas, bem simples, configuração do FreeRTOS, e depois uma mais complexa, mostrando a visualização e análise de tempo real, que é bem legal, que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a primeira demonstração que eu tenho para mostrar para vocês aqui é com o Arduino. Até por isso que eu coloquei esse vídeo aqui. Então, aqui está o Arduino para vocês. O Arduino é um Arduino do Emila 9, um dos antigos. Ele está ligado ao meu computador aqui pela USB, né? Vocês sabem. Eu tenho alguns elementos aqui só para facilitar algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Então, tem três LEDs aqui, quatro botões, um potenciômetro e um buzzer. Para essa explicação, eu só vou precisar dos três LEDs e um botão, tá? Só para mostrar. Bom, essa explicação tem a ver com o uso de processos, né? Então, como se fossem tarefas ou partes do código que atrapalham outras partes do código. Então, para essa aplicação aqui eu vou usar um botão, três LEDs. Um botão aciona o LED vermelho, o LED amarelo é dizendo que está processando alguma coisa de mensagem recebida pela serial. O LED verde dizendo que está pronto esse processamento, tá? Então, aqui está pronto para receber mais. E o LED vermelho que eu falei está ligado ao botão aqui, tá? Então, agora eu vou mostrar o código para vocês. Só para vocês terem uma ideia, vou deixar ele pequenininho aqui. Acredito que a gente vai conseguir enxergar aqui com o código. Vamos lá. O código é esse aqui. O que eu chamei aqui de, opa, não é esse. O que eu chamei aqui de no interrupt. Tá? Que é esse aqui. Deixa eu... Ficou grande aqui, né? Deixa eu cortar isso. Só um pedaço. Ok, acredito que dá para vocês verem aí. Vamos ver. Ok. Vou diminuir aqui um pouquinho mais ainda. Tá? Bom. Aqui vocês percebem, então, que está no 2009 e está na com 6 do meu computador. Depois eu até vou verificar para ver se é isso. Só para não... Não me atrapalhar aqui. Então, lá pelo gerenciador de dispositivos, né? Eu troquei a porta USB capaz de ter trocado a conta. Não, continua com o 6. Ok? Então, está lá o meu Arduino. O código é bem simples. Tem os LEDs ali, como eu falei para vocês. Tá? Ah, esse aqui nem estou usando. Tá? Os LEDs ali, como eu falei para vocês. Eu uso o LED da placa. Tá? O... Um botão. Tá? Que está no pino 2 do Arduino. Aqui eu coloco tudo como saída, os LEDs, né? Como entrada, o botão único. Tá? Tem uma parte de inicialização aqui que eu pisco o LED da placa algumas vezes, só para saber que está funcionando. Configuro a porta serial aqui com 19.200. E coloco lá na porta serial. Tá? Então, um texto lá. Demonstração da execução sem cuidado de temporização. LEDs de estado. Verde pronto para receber. Amarelo processando o recebimento. Vermelho botão 1 pressionado. Tá? E coloco o botão verde em alta. Tá? Lá no loop, então, eu vou ter processamento da mensagem que eu vou receber. Tá? E aí troca os LEDs lá para saber se está precessando, se está pronto, não está pronto. Uma leitura do estado do botão aliada à saída do LED. Tá? E para mostrar para vocês que um pedaço do código pode interferir na temporização de outro, eu coloquei aqui um loop carregado. Ah, desculpa. Tinha que estar aquele loop 1 mesmo. Tá? Loop carregado aqui. Algo muito demorado. Coloquei só uma tarefa pesada aqui para ele fazer uma contagem com delay de 10 milissegundos. Vou carregar lá no meu Arduino. Tá? Acredito que vocês viram aqui que está carregado. Tá? A parte interessante que eu tenho para mostrar aqui é na serial, né? Então, está configurado com a 19.200 lá. Deixa eu aumentar aqui até a parte que atrapalhou lá no Arduino. Então, aqui vocês veem o Arduino. Talvez não estejam vendo o botão. Tá? Mas o verde aqui está ligado. Talvez o verde esteja meio fraquinho, vocês não conseguem ver. Mas o verde está ligado ali dizendo que ele está pronto para receber alguma coisa. Tá? E está executando aqui. Então, tarefa pesada, estado do botão em zero, estado do botão em zero, tarefa pesada. Conforme eu programei. Se eu aperto o botão aqui, vocês podem ver que ele está na execução da tarefa pesada. Tá? Eu fico segurando o botão e ele vai dizer, opa, estado do botão em zero. Tá? Ligou o LED lá. Eu soltei o botão, vocês podem ver. Tá? O LED continua ligado e o estado do botão não foi alterado até que o processamento pesado lá libere. Mesma coisa para recebimento de mensagem. Tá? Então, se eu colocar aqui teste de recebimento, vocês podem ver que está na tarefa pesada. Ele já recebeu, tá? Mas o Arduino não teve tempo de processar ainda, nem o recebimento, nem a mensagem. Agora sim, recebeu o processamento de mensagem, depois que foi liberada a tarefa pesada. Certo? Isso é só para mostrar para vocês, então, que uma parte do código, obviamente, interfere em outra. E aí interfere em toda a temporização. Ah, vocês não querem ficar esperando lá, ficar apertando três segundos para ligar o LED, né, pessoal? Vocês querem que aperte e ligue. Solte o LED e ligue. E desligue, né? Vocês não querem que fique ligado ali por um tempão, né? Vocês querem uma coisa mais rápida. Bom, professor, tem como fazer isso? Claro, tem que ter um cuidado melhor com as temporizações. Para isso que eu vou mostrar um código aqui para vocês, outro código do Arduino, que é o interrupt. O meio grande é que eu estou diminuindo, tá? Então, interrupt. A ideia inicial ali é exatamente igual. Essa mensagem aqui eu não estou usando mais. E aqui tem duas características diferentes. Eu vou usar interrupções por hardware. Então, eu vou fazer duas coisas aqui. Vou anexar a interrupção para o botão 1 e para o botão, para o pino 3. O pino 3, como o Arduino não tem interrupção por serial, pelo menos essa versão do Arduino aqui, eu vou ligar aqui o meu pino RX no meu pino 3. Então, quando eu receber uma mensagem, invariavelmente ele vai estar ligado ao pino 3. E aí eu tenho uma interrupção. Vocês podem ver aqui que foi configurada a interrupção, os pinos como input pull-up. E ambos foram criados attach interrupt. Digital pin to interrupt. E aqui as funções, então, os procedimentos que devem ser disparados, né? Esse aqui. Disparados caso ocorra interrupção no pino 1 e no pino 3. Ok? O resto da inicialização está exatamente igual aqui. Como vocês podem ver, eu só troquei o título aqui. Então, demonstração da execução com interrupção por hardware. Aqui, o loop vai ter só o loop aquele pesado, com a tarefa pesada, que é exatamente igual ao primeiro exemplo. E aqui vão ter os dois procedimentos de interrupção. O primeiro chamado LED handle, que tem a ver, então, com a interrupção para o botão 1. Se eu apertar o botão 1, é para ele ligar o LED vermelho. Isso usando a interrupção, então. Não mais lá no código do loop. O segundo aqui é chamado de serial handle, que é para dizer, opa, ocorreu um recebimento pelo pino RX, está ligado ao pino 3, que possibilita a interrupção, nesse Arduino aqui, pino digital da interrupção. E ele dispara o quê? Bom, ele vai ligar o LED verde, desculpa, desligar o LED verde, dizendo que não está mais pronto, e que recebeu uma mensagem. Ele não processou ainda. Vai processar quando esse outro evento aqui acontecer. Serial event. E aí sim ele vai processar a mensagem exatamente igual como no primeiro exemplo. Bom, essa versão do Arduino que eu tenho aqui, ela não tem interrupção por serial, e esse serial event aqui, apesar de parecer como uma interrupção, ele não é uma interrupção, ou seja, ele vai ser executado depois que terminar um dos loops aqui. Ok? Bom, vou gravar o Arduino lá, só para vocês verem, que eu estou gravando no momento. Opa, eu tirei o message lá, então, desculpa, fiz errado. Vou botar de volta. Carregando. Deu, carregado. Posso mostrar lá a serial de novo. A serial de novo vai ser bem semelhante ao anterior, né? Em princípio parece que é a mesma coisa, né? A tarefa está pesada, está executando ali, e não tem mais nada. A diferença está na resposta, então, do botão e dos LEDs. Dá para a gente ver aqui que eu estou... Claro que tem um pequeno delay da minha fala aqui, com o que eu estou fazendo, tá, pessoal? Tem uns dois segundos aqui. Mas eu vou apertar o botão, tá? E se vocês verem, quando eu apertar o botão, imediatamente vai ligar o botão, o LED vermelho. Aperto o botão aqui, ligou o LED vermelho. Solto, desligou. Tanto que eu posso apertar várias vezes, apertar e soltar, e vocês veem ali que ele está piscando bem rápido. E no serial aqui, vocês veem que realmente, cada vez que eu aperto, não importa se ele está no meio da tarefa pesada, ele faz a execução de ligar e desligar o LED. Ele interrompe a tarefa pesada, digamos assim, para executar aquela rotina de interrupção. Coisa semelhante acontece com o evento serial. Vou testar aqui. Enviando mensagem. Vou colocar assim, tá? Bem simples. No momento que eu apertar, entra aqui. Em princípio, o LED verde vai apagar e o LED vermelho vai ligar, até que seja processada a mensagem. Espero que vocês tenham visto ali que o LED amarelo ligou. Depois que foi processado, apareceu aqui no meu serial. Processando mensagem, recebido. Recebido, enviando mensagem, que é o que eu enviei. E o LED amarelo lá apagou e o LED verde ligou de novo. Então aqui ele iniciou uma tarefa pesada, só de novo, vou botar um teste. Só para vocês verem, o LED ligou, está no meio da tarefa pesada. Ele vai conseguir processar a mensagem só depois que terminar o loop. Mas o pino aqui ligado ao LED vermelho, então, está funcionando bem direitinho, tá? Como era esperado. Ok, pessoal? Só para mostrar para vocês essas rotinas de interrupção e o cuidado que tem que se ter, tá? Para essas... Ah, tem um delay bem grande, né? É o do meu vídeo aqui, tá, pessoal? Não é o delay da aplicação. É o vídeo aqui que eu estou pegando do meu celular, que está com o webcam aqui, né? Espero que vocês consigam ouvir o barulho, pelo menos. Ó, no momento que eu aperto o barulho, aparece lá a mensagem. Certo, pessoal? Esse é um exemplo bem simples, então, de como ter cuidado de interrupções, mesmo não usando sistemas tempo real, tá? Ao menos usando recursos de hardware específicos para cuidados com temporizações, certo? Vamos para o segundo exemplo aqui, porque eu vou mostrar para vocês, a segunda demonstração. Bom, pessoal, uma outra demonstração que eu tenho para mostrar para vocês aqui é utilizando, então, o Arduino Mega, tá? Um sensor de temperatura, tá? Desse que pode mergulhar em líquidos, né? Um LED, tá? E apenas os resistores ali, só para mostrar, tá? Então, aqui está ligado o sensor de temperatura, nesses fios feios aqui, tá? Nossa, tem uma traje grande. Esses resistores aqui, são usados, eu utilizei porque precisa de um resistor pull-down, se não me engano, para esse sensor de temperatura, ok? Que é um Dallas DS, agora não vou saber mais, acho que é 1880, ou 8280, uma coisa assim, tá? Bom, vocês podem ver que o LED ali já está ligando e desligando, né? Ele está... É... Agora ele tinha parado. Ah, não, é no vídeo ali que está atrasado. Ah, mas ele está ligando e desligando com uma taxa bem fixa, tá? É bem rápido, até meio segundo cada um, tá? É, no vídeo ele não dá para acompanhar do mesmo jeito que eu estou vendo aqui, tá, pessoal? Tem um atraso. Às vezes ele não pega, inclusive. Ah, mas vocês vão ter que acreditar em mim, com o que eu estou falando, então. Tá? Bom, o código que está lá nele, nesse Arduino. Então, esse aqui, deixa eu só diminuir aqui para vocês conseguirem ver. o código, né? O código, né? O que é mais importante do que vocês verem o circuito agora funcionando, tá? E esse exemplo aqui, então, tem bibliotecas para o sensor de temperatura, para o protocolo de comunicação do sensor de temperatura e, mais importante aqui para a explicação que eu estou mostrando para vocês, do FreeRTOS para Arduino. Então, vocês conseguem instalar o FreeRTOS bem fácil aqui, como biblioteca do Arduino, basta vocês virem aqui em incluir biblioteca, tá? Gerenciar bibliotecas. Ele está um pouco lento o meu computador aqui, mas ele vai abrir aquele gerenciador de bibliotecas do Arduino, tá? E aí vocês têm como incluir o FreeRTOS, colocando aqui, FreeRTOS aqui na busca. Tá? Ele está fazendo atualização aqui. Bom, mas é aqui, tá, pessoal? Eu não sei quanto tempo vai demorar, então... Ah, tá. Se vocês escreverem FreeRTOS aqui... Opa, escrevi errado. Meu Deus, está lento. Ó, Frequency... Ó, FreeRTOS. E aí ele mostra aqui que está instalado, tá? Instalado. É a versão 10.4.6 que eu tenho aqui, tá? A biblioteca para... Q, né? Que é a de MessageQ, tá? E a biblioteca Task, tá? Por que que está usando MessageQ, pessoal? Bom, vou ter pelo menos... No caso aqui, vou ter três tarefas, né? Tempo real, tá? Task Serial com... Task Serial com o SensorRead e TaskLead. São três tarefas, tá? E o SerialCom aqui, o Serial e o SensorRead vão se comunicar por MessageQ, tá? Porque um vai estar lendo o sensor e o outro vai estar escrevendo na Serial para eu conseguir colocar. Tá? Bom, aqui a... Só preciso isso aqui. Aqui as... As... MessageQs, né? Que o com, tá? Serial Begin19200. Coloquei aqui demonstração da diretura sensor com tasks do FreeRTOS. O período do TIC que eu havia comentado que é bastante importante. Então, ele vai mostrar ali qual é o período do TIC. As três tarefas criadas. Informação sobre as três tarefas. Ele vai colocar isso na Serial. Vou mostrar para vocês. E uma vez declaradas as tarefas aqui, Depois a gente inicializa as tarefas através desse comando aqui, Ou dessa linha do FreeRTOS. X-TaskCreate, TaskSensorRead, tá? Aqui o nome da task, da tarefa, Sensor, O tamanho da stack reservada para a tarefa. O padrão aqui é 128, não mudei. Parâmetro que a gente pode passar para a task no momento da criação. Eu passei o parâmetro aqui 1600, tá? Já vou comentar para vocês o que que é. Des, que é a prioridade, tá? E o handle da tarefa, que não tem handle nenhum. O gerenciador da tarefa. TaskCreate aqui, ou próximo, então. TaskSerialCom. Com 128, continua igual, tá? Não coloquei esse parâmetro aqui, que na outra tinha 1600. E a prioridade 2. E a última, TaskLED, 128 igual, 320 e 5 de prioridade. Tá? Uma vez feito isso, Depois vocês colocam lá no loop. Não precisa colocar nada no loop. Tá? Pessoal, mas o que ele vai executar? As três tarefas. E como é que vai ser o gerenciamento das tarefas? Pessoal, o sistema operacional, ou no caso, a biblioteca FreeRiteOS, que vai gerenciar essa execução dessas tarefas. Tá? A primeira tarefa aqui, sensorRead. Vocês podem ver que eu passo parâmetros. Os parâmetros aqui são interpretados como unsignedint, como parâmetro. Tá aqui colocado. Tá? Eu crio uma variável para tempo aqui, lastWakeTime. Outra variável para tempo, chamada de frequência, que recebe o parâmetro dividido pelo valor do tic. Tá? Esse valor do tic eu já vou mostrar para vocês. E esse valor do parâmetro aqui, então, tem a ver com a frequência. Ou, no caso, a periodicidade dessa tarefa aqui. Feito isso, depois pego a informação de início da execução da tarefa. Faço o laço de repetição infinito, for. Leio o sensor. Coloco a informação do sensor numa variável float. Essa variável float é enviada pela message que o com. Tá? Tá colocado aqui. Aqui está o write, né? Então, foi enviada. Tá? E coloco na serial sensorReadCurrentTics. E o valor do tic que foi recebido naquele momento. Só para ver a questão de periodicidade. E a periodicidade que eu estou utilizando aqui, eu estou usando VTASCDelayUntil. Podia utilizar VTASCDelay, só que ele não é tão preciso quanto esse until. Until, então, até. Aí eu dei um limite, o até está relacionado à frequência, que é a periodicidade desta tarefa aqui. E, bom, se vocês forem ver, a frequência aqui está relacionada com o parâmetro que eu passei. E, no caso aqui, sensorRead1600. Se vocês forem ver aqui, 1600 milissegundos. Ok? Então, a cada 1600 milissegundos eu vou ler lá o sensor. A tarefa TASC, tá? Recebe como parâmetro... TASCLED, desculpa. Recebe como parâmetro 320. Ou seja, a cada 320 milissegundos eu vou escrever no LED fazendo ele piscar. O código é quase o mesmo, só que em vez de ler o do sensor, né? O que ele vai fazer é colocar lá LEDCurveTix, que é TimeLED, e fazer... Escrever no LED de acordo com o que ele tem na leitura do pino. Tá? Então, bem simples. Aí ele vai ficar piscando de um para o outro. Ok? Se tá alto, ele vai pra baixo. Se tá baixo, ele vai pra alto. Bem simples. Tá? A última TASC seria o COM. O que ela faz? Ela não tem periodicidade. Vocês podem ver os parâmetros aqui não são utilizados. Tá? Eu inicializo uma variável aqui de temperatura. Crio o laço infinito. E o que ele faz? XQReceive. Isso aqui é uma tarefa bloqueante. Ou é, desculpa, é uma tarefa não. Mas é um procedimento que é bloqueante. Ou seja, ele vai ficar esperando aqui até receber alguma coisa na message queue. Quem é que envia? Aqui, né? A task sensor read. Ou seja, uma tá atrelada na outra. Quando essa aqui receber, ela tem menos prioridade, né? Ela vai colocar lá comunicação, a temperatura é, em temperatura ideal Celsius. E só pra vocês verem os tics, vai aparecer os tics ali. Vamos lá. Vou gravar aqui. Um pouquinho mais demorado. Creio que vocês veem lá os LEDs piscando da placa. Tá? Parou de piscar. Agora só o LED piscando. Vamos no monitor serial. Tá lá, ó. Demonstração da leitura. Acho que ele pegou no meio. Vamos colocar de novo. Vou... Vou pegar aqui de novo. Não, ele pegou no meio rodando. Bom, mas deixa assim. Ah, tá aqui. Começou aqui, ó. Demonstração da leitura do sensor com o task do Fiat OS. Vou tirar a rolagem aqui pra vocês verem. Tem as tarefas criadas, uma com 320 milissegundos de periodicidade, a outra com 1.600 milissegundos de periodicidade, tá? E a outra sem período. A primeira tarefa a ser executada aqui é no tic de valor 1, que tem 16 milissegundos cada tic. Então, 16 milissegundos depois a tarefa 1, a tarefa LED, né, foi executada. 20 tics depois, aqui a periodicidade é exatamente igual, tá? Tá mantida a periodicidade aqui, foi executada de novo a task LED, tá? E no tic 38 foi executado aqui o sensor read, né? Bom, no tic 39 foi executada a tarefa de serial com, que colocou aqui comunicação, a temperatura é 31,5 graus Celsius. Aqui é o que eu tô aqui na minha sala. Tá quente, né? O interessante é vocês verem as periodicidades aqui, por isso que eu parei a execução aqui, tá? 1, 21, 41, 61, 81, 101, 121, 141, ou seja, tá mantendo os 20 tics de distância para cada execução da task do LED. Ok? Muito bom. Tá? Para leitura de sensor, 38, 138, 238, 338, tudo ok também, muito bom. Então, tá mantendo a periodicidade aqui de 100 tics, tá? E para a comunicação, 139, 239, 339 e assim por diante. Vocês veem que a tarefa continua, né? E é mantido ainda a mesma periodicidade. Ou seja, o Frio RTOS lá tá conseguindo gerenciar essas tarefas sem problemas, tudo funcionando de jeitinho, tá? Tá lendo na periodicidade que eu pedi, chaveando o LED na periodicidade que eu pedi e mandando as mensagens na Serial.com com a periodicidade que eu pedi para a questão de comunicação de temperatura. Só para mostrar que está funcionando aqui para vocês, eu vou pegar o sensor e vou aquecer aqui na minha mão, tá? E é esperado que vocês venham aqui que está aumentando, né? Tá? 33, 8,81, 34. Lá vocês veem que está aumentando, né? Quer dizer, ele está fazendo a leitura periódica do jeito que eu queria. Esse sensor aqui, ele tem uma resposta meio devagar. Eu já testei e ele lê lá que eu vou estar com 36 graus. Quer dizer que eu não estou com febre, está tudo bem. Certo? Bom, era isso para essa primeira demonstração. A segunda demonstração tem a mesma construção do Arduino. Arduino, só eu altero a quantidade de tasks e insiro uma task para atrapalhar a execução das outras, tá? No caso aqui eu chamo a task disturb, tá? E outra eu chamo aqui de serial reader. Ou seja, agora ele não vai só escrever na serial, ele vai ler também, tá? Bom, a ideia é exatamente a mesma, eu vou mostrar só as diferenças, né? Então, aqui ele vai dizer que tem as cinco tarefas, então vocês podem ver o serial reader está com um segundo aqui, 960 ticks. Não é bem um segundo, tá? Um pouquinho menos, tá? Mas a ideia é mantida, tá? Serial reader um segundo e disturbance, que seria a tarefa que atrapalha as outras, com 320 milissegundos. Uma outra característica também dessa disturbance, é que eu inseri aqui um handler, ou seja, eu posso ligar e desligar a execução dessa tarefa. E é exatamente isso que acontece. Então, após iniciado aqui, o loop vocês podem ver continua zerado. Task sensor read continua exatamente igual ao primeiro exemplo. Task led continua exatamente igual. Task serial writer continua igual. E aqui começa a mudar. Task serial reader, tá? Eu criei aqui também uma periodicidade para ela, tá? E o que ela faz? Ela coloca lá, na primeira execução que ela tem, ela para a task disturb. Ela faz o suspend. Ou seja, ela retira a task da lista da fila de execução, tá? Limpa a serial, tá? E coloca ali informações dos tics, né? E se receber alguma coisa, coloca a informação do que foi recebido, tá? Também processa do que informação que foi recebida, tá? Eu posso mandar um R para recomeçar a tarefa de distúrbio ou S para suspender novamente, tá? A task disturb, o que que tem? Ela tem a periodicidade dela, que eu falei para vocês que tinha, tá? E ela, o que que ela faz? Ela só faz uma operação aqui para ocupar o microcontrolador, tá? Coloquei aqui como processamento inútil, só para atrapalhar as outras. Só para ver se a periodicidade das outras vai ser perdida ou não. Vamos lá, vou gravar. Não, não troquei a placa. Ah, ele estava com um processador diferente aqui, desculpa. Eu não ouvi isso. Eu tinha trocado no um e não troquei no outro. Com três. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Compilando. Um pouquinho mais demoradinho, né? Tem um maior tamanho. Tá? Carregando. Está piscando os LEDs lá. Se vocês veem contínuo, praticamente, né? Os LEDs da placa. Agora parou. Tá? O LED amarelo lá. Ah, amarelo. Desculpa, verde continua do mesmo jeito. Tá? E vamos ver aqui o serial. Tá? Vocês podem ver demonstração de leitura do serial. Confirar o Retro S. As cinco tarefas criadas. Tá? LED TIC1. Vou tirar aqui de novo, senão a gente não consegue ver. TIC1. LED. 31. LED. 61. LED. 91. 121. 151. Periodicidade do LED aqui está ok. Tá? Sensor Current X. 38 de novo. Tá? Sensor Current X. 98 que eu coloquei... Sensor Current X. Coloquei 100. Ah, eu estou olhando errado. Sensor Read 138. Sensor Read 138. Tá ok. E serial reader? Seria 960. Tá? Então... 39. 98. É 60. Desculpa, não é 960. Tá, pessoal? Eu botei errado. Número de TICs. Não sei porque eu coloquei errado. Tá? Algum motivo aí eu deve ter feito alguma coisa errada. Tá? E a temperatura continua igual, né? A temperatura tem alguma variação aqui, vocês podem ver, né? 41, 139, 240. Tá? Maior variação. Bom, tem mais tarefas, né? É natural que essa aqui, que tem uma prioridade mais baixa, sofra algum atraso. Principalmente quando a tarefa Disturbance aqui tá ativa. E no caso ela não tá ativa, ela só foi ativada por duas, dois ciclos. Tá? Se eu quiser ativar ela, basta colocar R aqui. Tá? Se vocês forem ver, no momento que eu coloco R, tá? Ela começa a ativar todas as anteriores, tá? Então ela começa a atrapalhar tudo. Até que ela se regularize, tá? Demora um tempo até ela se regularizar. Agora se regularizou, ó. Você pode ver, ó. Agora ficou da melhor forma. Então, na periodicidade normal. Ok? Eu posso vir aqui e parar de novo a tarefa Disturbance. Ó. Parar Disturb. Tá? Foi executado bem rápido durante a leitura. E tudo tá ocorrendo da mesma forma como era esperado que tava acontecendo. Então, mesmo com cinco tarefas periódicas, tá? E mesmo com uma atrapalhando, tá? O FreeRTOS aí tá conseguindo gerenciar essas tarefas e não deixando nada atrasar. Certo, pessoal? Era isso por esse exemplo. Vamos para o próximo. Bom, pessoal. Aqui eu tenho outra plaquinha e outra aplicação pra mostrar pra vocês. A placa é essa aqui. Eu troquei de câmera pra ficar um pouco mais rápido. Essa aqui é a STM32F401. Núcleo. É um processador ARM Cortex-M4. Ele tem alguns... Várias IOs aqui pra gente mexer. E tem um LED usuário ali, que é aquele que tá pescando ali, né? Conexão com o computador. Serial também, né? Que é o que tá ligado aqui, tá? O interessante dessa placa aqui, que não tem no Arduino, né? É que ele tem um ambiente de desenvolvimento mais complexo. Vou mostrar aqui pra vocês. Utiliza, então, esse... Esse... Essa IDE aqui, a Cube IDE. IDE, né? IDE, tá? Pra ela. E uma das coisas interessantes que tem é que ele tem uma parte de programação visual, tá? Que permite, inclusive, selecionar a questão de clock e tarefas tempo real usando o FreeR2S. Tá? Eu cliquei ali duas vezes, ele demora um pouquinho. Mas creio que ele vai mostrar a parte visual ali pra vocês de configuração do microcontrolador. Tá? Então, eu vou parar o vídeo aqui, porque pode ser que ele demora um pouquinho e mostrar da moto. Bom, aqui está a ferramenta de configuração que eu havia mostrado, tá? Então, ele mostra o dispositivo aqui com a pinagem, né? Vocês podem ver, né? Pinagem aqui. Esse aqui é o... O ART, né? O ART também. E esse aqui é o pino pro LED lá, se não me engano. Tá? System Core, que ele mostra aqui que estou utilizando, ó. Mostra o sistema, né? Tá? Então, GPIO que ele está usando. E esse NVIC aqui que é pra temporizações. Analógico, não estou usando o ADC. Timers. Tá? Dá pra gente usar o real-time clock aqui, no caso, não está utilizando. Tá? Conectividade. Configurei aqui como ART2. Tá? Multimídia não estou usando. Computing. CRC não está utilizando. E middleware aqui. Vocês podem ver, ele chamou de middleware aqui, né? Porque é uma biblioteca que vai reescrever partes do sistema operacional, né? Então, por isso que ele chama middleware, né? Tá aqui como FreeRTOS. Tá? Vocês podem ver essa questão de configuração. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar qual é a versão do FTOS. É um port do CMC versão 2. Algumas configurações aqui interessantes. Vocês podem ver parâmetros de configuração que está colocado aqui. Use, que é no preemption, né? Tá aqui, enable. Vocês podem ver. Tick rate. 1000, né? Então, o valor tem que estar entre 1 e 1000. Tá em hertz, né? Ou seja, 1 kHz de tick. No caso, então, 1 milissegundo. Minimal stack. 128, que é o mesmo que apareceu lá no Arduino outra vez. Max, use mutexes aqui, habilitado. Algumas questões de gerenciamento de memória, ele mostra aqui, né? Isso é interessante. Alguns parâmetros de inclusão. Vocês podem ver o que está aqui. Task priority set. Tá em enable. Task suspend. Enable. Task delete. Enable. E assim por diante. Algumas coisas interessantes aqui sobre o gerenciamento de tasks. Gerenciamento das tasks. Dá para a gente criar aqui pela interface gráfica. Eu criei aqui task 1 e task 2. Vocês podem ver aqui. Já está criado. Dá para a gente fazer um add aqui e colocar mais um. Message que use. Se eu quiser criar, está aqui. No text, vocês podem ver aqui. Não criei nenhum. Timers e semaphores. Heapsize. Events. E assim por diante. Dá para a gente configurar algumas coisas aqui interessantes sobre o sistema operacional. Configuração do clock. Tudo mostra aqui a questão dessa configuração. Bom. Fechar aqui. Mostrar o que tem no código. O que tem no código? O uso do port do FreeRTOS. Que no caso aqui é o CMCOS. Uso da UART, como está colocado aqui. As duas tasks que eu criei. Uma chamada de task 1 e a outra task 2. Prioridade. Uma está high 1 e a outra está low 1. Então nível 1 de alta, nível 1 de baixa. Quer dizer que essa aqui é mais alta do que essa. Óbvio, né? O meu procedimento principal aqui. Vocês podem ver que é mais ou menos só configurações. Inicialização das tasks. E o kernel start aqui que é para iniciar o sistema operacional. E aí depois ele fica aqui em loop infinito. Onde é que está a parte de execução dele? Está aqui, né? Então aqui inicialização da serial. Só para vocês verem, né? 115 e 200. 8 bits de dados. 1 stop bit sem paridade. Questão do clock. Configuração aqui dos GPIOs também. E o que faz a task 1 e a task 2? Isso aqui nem era para estar aqui. Não está usando. Ele está usando recursos do sistema operacional. Então aqui ele está utilizando o... Mudando o pino aqui a cada wake time. Então a cada 500 milissegundos. É isso que está configurado. Só para vocês terem uma ideia. E a tarefa 2, ela faz o quê? Ela escreve na porta serial a cada 500 milissegundos também. Aqui eu utilizei OS delay. Uma funcionalidade bem simplesinha, né? Se eu colocar em execução aqui, ele já... Ah não, ele vai compilando novo. Build finished. Wait for the debug connection. Faz a configuração. Diz aqui STM32. Vocês podem ver, ó. STM32F401, que tem 512 Kbytes. Cortex-M4, tá? Qual é o link aqui de conexão? É o ST-Link. Tá? E... Depois termina. Tá? Dá para ver algumas estatísticas de utilização aqui. Mas ele não mostrou. Tá? Mas esse programa aqui usa bem pouco recursos de memória. Tá? Dele. E o programinha é bem simples, só para mostrar então... Que o LED ali fica piscando a cada 500 milissegundos. Tá? Conforme a configuração da... Do FreeRetOS. Outra coisa que dá para mostrar também é que a cada 500 milissegundos, então ele mostra uma mensagem. Eu acabei esquecendo de tirar o CR e... 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 Nova linha, tá? Então ele colocou um pouco de lixo aqui cada vez que ele manda, tá? Mas ele está mandando as iterações ali, então 135, 138. Vocês podem ver que é mais rápido que um segundo, conforme eu configurei. Tá? Vamos para o segundo exemplo, usando esse mesmo hardware, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Bom, o segundo teste que eu quero mostrar para vocês aqui é com o mesmo hardware, mesma configuração de hardware, tá? Só que é um pouco mais complexo. O que eu mudei? Agora eu incluí uma biblioteca que é para verificar como que o FreeRetOS está sendo executado. A biblioteca é essa Zeger System View. Tá? E aqui eu tive que fazer algumas modificações no kernel do FreeRetOS para justamente permitir essa verificação da Zeger System View. Tá? Configuração aqui do clock, né? Aumentei o clock, só para vocês terem uma ideia. E usei todos os recursos que já tinha, sem aquela construção visual lá, que já tinha no FreeRetOS. Então, a mesma coisa que vocês viram lá no Arduino está aqui, ó. X-Task Create, Task Handle e assim por diante. E a configuração lá das tasks, tá aqui, né? Task 1, tá? Mudou o LED lá, tá? E usa aqui o Last Wake Time. Serial lá, mesma coisa do anterior, tá? Aqui, né? Mesmo código do anterior, tá? O interessante desse aqui é o seguinte, tá? Uma vez que a gente faz essa configuração aqui, tá? Ele permite a gente verificar o que está sendo executado no STM32. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês os passos que eu tenho que fazer. Tem que vir aqui em Debug. Aí eu faço em Debug, Run as STM32. Ele executa. Debugger Connected, vocês veem ali, tá? E ele entra em modo de Debug aqui e ele põe em HowInit, tá? Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um play aqui, ou seja, ele vai continuar rodando, tá? E eu vou verificar essa variável aqui, ó. ZaggerUp1. Aqui ela contém informações de como que está sendo executado o sistema operacional. Então, dou um play aqui, e depois de alguns segundos, paro, tá? Por que que eu paro? Porque agora, ó, esse buffer aqui agora está cheio, tá? Tem 4.091 bytes de informações sobre a execução do sistema operacional. Tem como eu ver o que que está acontecendo pelo, aqui, ó, Memory, tá? E aí, se eu escolher a posição de memória que está aqui, vocês podem ver aqui, 2004F1C, 2004F1C, tá? Aqui está os bytes, então, que estão nessa posição de memória. Dá pra fazer exportar essa informação, tá? E ler justamente num outro software, que é esse aqui, ó, SystemView. Esse aqui, ó, SystemView, tá? Então, o que que se faz com SystemView? Eu vou até abrir de novo aqui o arquivo. Só um pouquinho que eu vou achar e já mostro pra vocês. Então, eu achei o arquivo lá, que eu fiz o upload. Tá? Basta vir aqui, então, fazer o upload do arquivo. Ele cria o arquivo, tá? E achei o arquivo, agora eu vou abrir aqui. Então, o FRED RTOS Two Tasks. Você pode ver. Abre o arquivo aqui, ele vai dizer. FRED RTOS FRED M4 Test Application. Tá? Modulos, zero. CPU Frequency, tá? 84 MHz. Cycle Period. Tá? Então, o período de ciclo que a gente foi analisado é quase 12... Não. O período de ciclo é 11,9 nanosegundos. Tá? E o... Duração, tá? Da análise é... 466 milissegundos. Tá? É o que fica gravado no buffer. Não fica com... Desculpa. É 21 milissegundos. Tá? De análise. Tá? Então, aperto OK aqui e ele mostra a análise. O interessante aqui é mostrar, então, as tasks. Então, task 1 e task 2. Essa aqui eu não sei porque que fica aqui. Tem task de lixo, digamos assim. Tá? Às vezes aparece essa task, às vezes não. E o interessante aqui é que ele mostra outras coisas. Por exemplo, o SysTick e o Scheduler. Tá? E o Idle. Tá? Ou seja, mostra informações de gerenciamento do sistema operacional. Coisa que não é comum. Então, o SysTick seria a periodicidade. Quando que ele tá... De quanto em quanto tempo ele tá olhando o que o relógio tá passando. Escalonamento. De quanto em quanto tempo o escalonador faz alguma alteração nas tasks. Tá? Task 1 e task 2. Tá aqui colocado. Tá? Então, só pra vocês verem. Foi iniciado nesse instante 0 aqui. Tá? Ele tem um tempo mínimo para ativação. Então, nesse instante aqui foi ativada a task 1. Vocês podem ver. Ah, pulei aqui sem querer. Meu Deus. Tá difícil mexer nesse aqui. Tá? Mas ele mostra o tempo de ativação das tasks. É. Eu quero ir no instante 0. Isso. Aqui ele rolou pra trás. Ó, a primeira coisa que aconteceu. Vocês podem ver aqui em cima, ó. Task ready. Tá? Depois, task create. Task 2, né? Foi criado. A task 2 está pronta aqui nesse instante. Então, vocês podem ver 324 microsegundos, tá? Esse aqui em... É, mas o número que está aparecendo aqui está diferente. Tá? Mas 221 microsegundos. Vocês podem ver aqui. Tá? As duas tasks estão prontas. Tá? O escalonador, tá? Executa a primeira... Task. A task entra em modo run, tá? Nesse instante aqui. Vocês podem ver. Tá? Foi colocada em execução a task 2, que é a mais prioritária. Tá? A task 1 ficou esperando. Tá? Houve um syssticker que vocês podem ver. Tá? E depois, a task 1 foi executada. Tá? Bem nesse sentido. Tá? Bem fácil. Então, deixa eu só ver se é exatamente isso que eu quero falar. Tá? Então... Minuto. Isso. A task 1 está pronta antes, né? Nesse instante aqui, a task 1 está pronta. Tá? Logo na sequência, a task 2 está pronta. O escalonador em 500 milissegundos. Coloca a task 2, que é a mais prioritária para a execução, tá? Ao menos 4 chaveamentos de contexto do sysstick durante esse período, em que a task 2 está em execução. Então, aqui a gente pode ver 1, 2, 3. Não apareceu o quarto. Estranho. Era para ter aparecido. Tá? Não sei se eu me perdi. Tá? Somando os tempos de execução, leva ao menos 3 milissegundos para a tarefa 1 terminar. Então, aqui vocês podem ver 974 milissegundos, 994 milissegundos e 994 milissegundos, vírgula 5. Mais esse instantinho de tempo aqui. Ah, é. Está aqui o quarto. Tá? A task 2 termina nesse instante aqui. Tá? Vocês podem ver que ocorre agora a task, o escalonador, né? Que também é executado pelo processador, tá? E depois a task 1 entra em execução. Tá? A task 1, tá? No instante... Nesse instante aqui, então... Não vou conseguir ver aqui. Mas nesse instante aqui ela entra em execução, task run. Tá? E ela leva apenas 13,79... 798 microsegundos para terminar. Ela é bem mais rápida. Então, vocês podem ver, né? Tá? Uma vez terminado, né? Não tem um ciclo de execução próximo. Tá? Vocês podem ver aqui. Entra na task idle, né? E ela fica idle por quase um segundo. Vocês podem ver. Tá? Aí depois tem a próxima execução da task 2. Ah, é que vocês veem nesse instante aqui. Dá para a gente ir trocando, ó. Isso que é interessante. O que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, e é isso que era a ideia mostrar, é que o escalonador, ele divide espaço de processamento com as tasks, assim como o sysstick. Tá? Então, o sysstick tem um processamento também, tá? E nesse analisador aqui dá para ver bem essa ideia, tá? Para utilizar esse analisador aqui, eu tive a ajuda de um ex-aluno, tá? O Arthur Matamaceno, tá? Ele que conseguiu descobrir essa... toda essa maneira de mostrar aqui o que o sistema operacional está fazendo, tá? É uma coisa que não é tão simples. Essa biblioteca Zeger aqui permite ver isso. Então, meu agradecimento ao Arthur que me auxiliou nesse trabalho. Certo, pessoal? É isso, pessoal, para essa videoaula, tá? Um abraço e até a próxima.